Espelho da Vida mostra a evolução do vilão. No passado, um crápula. Nos dias atuais, o mesmo espírito é rabugento, mas tem boa índole. Entenda esse mistério da novela das seis, com o Notícias da TV. As diferenças nas características dos dois personagens de João Vicente de Castro servem para mostrar a evolução do espírito de uma encarnação para outra. Gustavo Bruno é um dos suspeitos de assassinar Júlia Castelo. Mesmo que não tenha matado a mocinha, ele está envolvido na tragédia, já que ficou com o filho e o casarão, que era da família dela. E isso interferiu na vida que ele leva nos dias atuais. Veja as principais diferenças entre Gustavo Bruno e Alain. A primeira é que o marquês tem verdadeira obsessão por Júlia, mas seu interesse por ela começou financeiro. Endividado, ele quer o casamento com a herdeira dos castelos. Já Alain é um homem que venceu na vida com o suor de seu trabalho. Ele, por exemplo, fez questão de dar pensão para Priscila. É um homem justo. A segunda grande diferença é sentimental. Gustavo Bruno só nutre por Júlia desejo de posse. Trata amantes sempre com desprezo. Já Alain tem um sério problema com confiança, pois descobriu às vésperas de seu casamento com Isabel que estava sendo traído. Mas ele se encantou com a reencarnação de Júlia, que é Cris, e é apaixonado por ela. O terceiro ponto de distanciamento entre os dois é que o marquês já mostrou que é capaz de matar. Aliás, até tentou fazer isso com Danilo. Enquanto isso, Alain se mostra cada vez mais humanizado. Sem um romance com Cris, ele tem cenas fofas como o pai babão de Priscila. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.